E aí galerinha, aqui quem fala é o Manukaway e hoje minha família estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Minecraft épico A série que vocês tanto me pedem nos comentários, bora lá né, estamos aqui com o nosso querido amiguinho, melhor amigo na verdade Não é só amiguinho não, ele é o nosso melhor amigo, o pretinho da galera que todo mundo ama, né pretinho, né lindão Como é que você tá? Ele tá pulando que ele tá em casa né, ele já tá felizaço Pra quem não sabe o último vídeo, a gente foi trollado né, roubaram o nosso pretinho, na verdade o Cronos roubou o nosso pretinho E a gente conseguiu resgatá-lo e fazer uma trollagem contra o Cronos né, porque querendo ou não, só porque ele botou o nosso pretinho em algum lugar Não tira foto dele ter roubado galera, tá bom? É isso que vocês tem que entender, muita gente tá falando no comentário Ah Cauê, mas ele não fez na maldade, galera ele roubou da minha casa, porque ele, né, a gente não precisa falar mais nada né, ele pode tentar pegar o pretinho dele né Ele não precisa roubar o meu pretinho que fica aqui em casa, que tem muito amor e carinho E hoje vocês vão ver porque ele vai ter muito mais amor e carinho Mas beleza, se você gosta de Minecraft épico, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e de dar o likeão hein, vamos tentar 10 mil gosteis hein, eu confio O que? Fala, fala pretinho, eu confio em quem? E vocês? É isso pretinho Obrigado pretinho por ter falado hein, então galera deixa o gostei aí, bora começar o episódio de hoje, eu não estou sozinho Eu estou aqui com o meu melhor, é, Pedro, você não é meu melhor amigo, o melhor amigo é o médico galera Olha o que o Pedro fica fazendo em casa, Pedro, dá pra você, dá pra você tirar, aí ó, tá vendo? Fala do médico, os caras tudo ó, água do vinho Tá bom Pedro, você continua sendo o meu melhor amigo Tudo bem Pedrinho, como é que, para, eu estou com, mano, eu estou com meio de vida safado, para de me bater Eu vou ter, ó, não quero comer É sério? Não, não vou comer, não vou comer, estou com um de vida agora Não quero comer a comida, deixa eu, peraí Peraí, pretinho, vai pra cá E o pretinho não pode ficar aqui não, senão ele entra no portal Bom galera, hoje o Pedro está aqui, fala aí Pedro, fala oi Fala galera, que eu fala galera Que isso, o cara rebobinou, tá beleza, não bugou não, beleza, dá pra passar Então, o Pedrinho está hoje aqui, parando uma missão que não é de PVP Por que eu chamei o Pedrinho, sem ser uma missão de PVP, hein Pedrinho? Essa é a pergunta É porque o seu nome é Kwebm, né velho Ah não, dá licença mano, o cara falou que meu nome é Kwebm ao vivasso, né galera E galera, muita gente estava comentando nos comentários do último vídeo, para fazer alguma coisa especial para o nosso pretinho Como ele voltou para a nossa casa, eu devo a ele uma coisa muito especial, né O maninho voltou para a nossa casa Então por isso que eu chamei o Pedrinho, eu ia falar Pedrinho com o Pedrinho O Pretinho, não é mano? O Pedrinho com o Pretinho, é confuso, tudo bem Hoje eu chamei o Pretinho, não, o Pedrinho Eu desisto, mano, eu desisto Desculpa, o Pedrinho Não, não, o Pedrinho eu não vou conseguir, velho, desculpa Bom, eu chamei hoje o Pedrinho O Pretinho O Pedrinho para ajudar a gente a fazer uma casa para o Pretinho Então hoje a gente vai fazer um laizinho para o nosso Pretinho Para ele poder se divertir lá dentro, sem se machucar A gente poder colocar comida para ele E essas coisas, beleza? Então eu vou precisar da ajuda de vocês hoje de casa Para me ajudar a fazer um negócio mais bonito Então Pedrinho, venha me ajudar aqui Eu vou fazer, acho que desse lado Não quero, gente, eu não quero ajudar o Baixa, mano Não quer ajudar? Não, mano, pode cair, eu faço tudo sozinho, tudo bem? Eu sou bom? Sério, mano? Tá duvidando? Fico feliz, não, eu fico feliz que você está fazendo isso por mim, velho Tá aqui, ó, já estou até quebrando por você, ó Ai, meu Deus Não, 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 não Ah, eu deixei o petróleo cair Para de ir Eita um bicho aqui, tem um bicho aqui Não, 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 não O cara está, mano, o cara está onando, peraí Putz, eu não posso quebrar aqui Eu não posso quebrar Quer que eu quebre isso tudo aí? O que? Você tem o que? Você tem uma arma? Olha na minha mão O que que é? Não, não estou vendo nada Porque você está de... Olha na minha mão Não, não dá para olhar a tua mão Você está de... Olha na minha mão, velho Está de bicho, safado Olha na minha mão, baixa Tá, olha na minha mão, olha na minha mão Eu vou conseguir ver Vai, mostra Mostra aqui Não Não Você quer fazer isso mesmo? Aham, sai de ponte Peraí, 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 peraí Vem cá, aparenti Pronto, pode ir A gente vai estar de longe aqui Me dá uma... Aquela tocha do redstone, por favor Peraí, eu acho que eu tenho aqui Ou eu faço aqui, peraí Nossa, eu acho que demora, velho Nossa, é por isso que eu não gosto disso, entendeu? Eu acho que eu não tenho Caraca, roubaram meus redstone em tudo, velho Oxi Fui, 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 fui ontem Que safado, mano Você se roubou mesmo? Ah, não, tô zoando Mano, eu tô sem Você tem aí? Baixa, tá demorando demais, cara Eu não tenho, velho Ixi, eu não tenho, mano Nossa, como é? Fério que você não tem redstone, velho Ah, não, eu tenho Ufa, tenho, 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 tenho Relaxa Relaxa Que é baixo memória, Brasil Faz uma tocha Tá demorando demais, cara Que que é isso? Ah, não, já tem aqui Opa Não, não Ah, baixa Não, sério, galera Eu não gosto do baixo, velho Olha que malvado Aqui, ó Toma aqui, lindão Pega aqui, ó Ah, você me dá redstone Para de roubar meu redstone, safado Toma a tocha aqui Devolve meu redstone, por favor Me derruba Não tem redstone, não, na minha mão Safado, para de roubar meu redstone Aí, obrigado Vou ativar, tá? Retiro meu safado de você, tá? Você não foi tão safado assim Ah, sério, mano? Muito obrigado Eu ativei Ai, meu Deus Pretinho, vem Ai, pretinho Boa Nossa, o retinho vai morrer Até que ele morre Vamos ver Vamos lá, pretinho Fica aí Pronto Abrimos já Aí, pronto, galera Caraca, aqui tá minha Opa E aí Foi aqui que eu fiz a minha primeira Eu acho que tá bom aqui A gente já conseguiu abrir um belo espaço Deixa eu ver, deixa eu ver Não consigo ver Me mostra aqui Peraí, peraí Pronto Aí Onde que tá? Esse buraco tá bugado pra mim Por quê? Aqui era onde eu coloquei minha Minha Não, é a query, né? Mas tá, tipo, invisível Dá pra ver outras coisas Pode ser Pode ser que É, pode ser que não carregou o chan Deixa eu fechar aqui pro pretinho Na verdade deixa eu ver se Não, não, não Deixa fechado Não deixa o pretinho vir Esse aí pode cair embaixo Então, eu só tô vendo É, só tô vendo se não tem nada aberto Ah, ele saiu aí, ó, viu? Eu avisei pra você Ô, Pedro, vem cá Rapidamente, galera Vem cá, Pedro Vem cá Eu queria que você visse um negócio aqui, meu Vem cá Ó, galera Todo mundo que vem aqui na minha casa Tem direito a ver um negócio aqui O santuário Negócio aqui, ó Vem, entra aqui Entre Veja o santuário ali, ó Gostou? Fica aqui, ó Fica aqui, ó Exatamente aqui Obrigado Muito legal, velho Obrigado Obrigado por doar um pouco de XP Pra família Ah, aí embaixo Essa casa agora é minha Desculpa, velho Ih, que safado Peraí que eu tô Peraí que eu tô colocando aqui Galera, eu peguei mais um pouco Da, da, aqui Esses Esses pesos Eu peguei lá do Do, do Spockinho Deixa eu guardar aqui, ó Bem embaixo Meu Deus, mano Peraí, peraí Que eu tô indo aí Eu só tô guardando XP aqui É por isso, velho Não dá, não dá pra Não, entendeu, baixo Não dá Fica bravo comigo, velho Não dá, mano Não, não Ufa, não usou Tá, beleza Eu tenho, nossa Eu tenho XP pra caramba, velho Valeu Você quer Pode encantar se você quiser aí Você só escolhe o levo ali Não, não, não Não, não gosto de você, mano Vem, vai Ah, beleza Aí, beleza Vai, baixa Meu Deus, mano Bora lá, bora lá Bom, seguinte, galera A gente vai querer fazer Não, acho que desse tamanho A gente não precisa fazer um lugar tão grande Para de me bater Safado Para de me bater Ai Como vai O Pedro fica me batendo, safado Eu vou matar você Não usa portal gun Não usa portal gun Nossa, comeu uma maçã dourada Quando Que isso Eu quero que você caia lá embaixo Para 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 de derrubar Bom, galera A gente vai fazer o seguinte A gente vai abrir uma área aqui E quando a gente terminar A gente já volta Vamos lá Bom, galera Voltamos aqui Conseguimos já dar uma limpeza aqui geral Já conseguimos quase fechar E eu tenho uma ideia aqui Nossa, a gente fez Na verdade, foi o Pedrinho que fez, velho Que que é isso aqui, Pedrinho É tipo Uma Uma varanda Uma varandinha É, dá para a gente fazer uma varanda E depois fazer um negócio melhor Para de me derrubar, safado Beleza, galera O que que eu vou usar Para poder fazer o quartinho Do nosso querido Nossa, eu tô com Mano Mano, eu vou te matar Mano Pedrinho Eu tô com meio de vida, safado Ah Nossa, Pedrinho Olha Olha que safado Caraca Caraca O cara tem 14 Bah Que isso Como é que você tem 14 Eu vou te explicar uma coisa Vai para o bioma de Qual que é o nome Tem o bioma de cogumelo, né Aham O bioma de cogumelo Tem uma vaca Que você mata Dropa maçã do capiroto E maçã normal Nossa Que apelones Nossa Não, suave Beleza Continuando, galera Eu vou usar o bloco de pedregulho Para tampar tudo Aí o nego vai falar Nossa, mas que feio Calma, galera A gente vai usar o nosso Obsidian Shoes É assim que fala Eu acredito que seja assim E aí o que é legal A gente pode mudar O nosso bloco Então é isso que a gente vai usar A gente vai usar um bloco Para o chão E a gente vai usar um bloco Para o teto, né Para as paredes Eu tô pensando em usar Para o chão Um negócio mais bonitinho Eu tô pensando Qual cor? Fala uma cor aí Que você gosta, Pedro Tem vermelha Tem verde Tem rosa Azul Olha pra mim embaixo Eu tô pensando em botar Me mata, né Essa daí é a vaca O Pedrinho O Pedrinho O Pedrinho O Pedrinho O Pretinho Mano, eu acho Como ele é O nosso É maninho É homem Eu vou fazer Azul Então vou fazer Acho que o chão azul Então deixa eu ver Como é que fica Vem cá, Pedrinho Vou te dar metade aí Pedrinho, me ajuda a fazer Ó, que isso Escorpião gigante Ó, que legal Galera Não fica tão feiaço E é legal que, mano A gente muda um pouco os blocos Então não fica tão feio assim Nossa, que legal, mano Ficou legal? Ou tá feio? Nossa, ficou muito legal Baixa, meu Deus Ficou suado demais Baixa, ficou horrível Não sei, galera Ficou legal? Acho que foi legal, mano Ficou bom Tô falando Eu não sabia desse bloco, não Esse bagulho É, então Dá pra gente usar Os nossos blocos aqui E aí fazer um tipo Nossa, aqui Eu vou fazer mais Que acabou aqui Como eu tenho bastante Negócio, dá pra gente inventar pra caramba Tem até bloco azul Mais escuro Putz, pera aí É baixo, tô colocando Tô colocando tocha aqui Tô pensando Qual que é melhor Esse mais escuro Ou esse mais claro Eu vou ver, eu já vou ver Eu tô descendo aqui Colocando tocha Ou a gente pode fazer um degradê, galera O que vocês acham? Tô pensando, hein Degradê, baixo Tenho certeza, mano Ó, ó Como é que funciona Será que fica legal? Ó, o degradê Tenta, tenta o degradê Tenta, tenta, tenta Vai, é sério Degradê seria assim, ó Vou mostrar, ó A gente faz nas pontas O broco, o broco O broco preto Assim, ó Vamos ver se fica legal Uma fa... O que que vocês acham? Fica legal, fica legal Como é a entrada? É que você tem que fazer assim, ó Você tem que fazer assim, baixo Tem que seguir o padrão Então, ó Aqui, ó Você fez aqui Sobe aqui Você tira esse Esse, esse Tira esse É, então Não, beleza Não, a real que tem que tirar Não, esse também tira Né? A real... É Certo É, exato Ó, a gente tava... Não, na verdade... Não, na verdade não Mas você pode fazer assim, ó Calma aí, ó Deixa eu te mostrar Você tira isso daqui Ó, você coloca esse daqui, ó Pode fazer com outros... O cor de bloco que você tem aí Como fazer mais ou não? Do que? Mas qual cor? Assim, ó Que você pode fazer desse jeito, ó Ah, entendi Fazer outro bloco Ah, boa, Pedrinho Nossa, fica corrigidada Fica legal Ó, qual cor que você quer? Pode ser... Colocar esses azuis O que que falta? Mano, pode ser... Pode ser... Ó, vamos pegar um vermelho Deixa eu ver o vermelho Vermelho combina, ó A gente pode fazer... Deixa eu ver esse daqui Ó Nossa, o vermelho é bonito, hein, mano É vermelho... Vinho Mas aí tem que fazer duas camadas, né? Não, não é duas camadas Você me peça o vermelho aí pra te mostrar Ah, tem uns blocos aí Que eu bostone, ó Tem um monte, ó Não, não Vou fazer... Ah, tá Você quer que eu faça vermelho? É... Então, dá esse vermelho aí pra fazer Caraca, bugou Ah, peraí Foi Aí, foi Toma aí, toma aí Qual coisa? Faz o seguinte Ô, louco Caiu aí? Vê se caiu Ah, não droppou, não droppou Você pegou de volta, eu acho Oxe Que safado Tá, foi Ó, vou droppar Droppei aí Aí, droppou, droppou Faz o seguinte É, se sobrar me dá Que eu consigo mudar de novo Entendeu? Ó Ó, vai ficar legal, galera Vai ficar bem bacana É, exato Pode quebrar Deixa eu fazer de outra cor agora Assim Aqui, ó Toma aqui os vermelhos de volta Fazer amarelo agora Nossa, vai ficar coloridaço, galera Ó Não sei se é assim, não É assim? É assim Só que isso daqui tem que tirar Pronto Agora precisa do... O que você acha? Ah, aqui tem que colocar Aqui tem que colocar aqui Não, a gente pode fechar com azul O que você acha? Coloca o vermelho aqui E coloca o... É, o último você... Vai ter um... Não, ainda vai ter que poder colocar mais Não, não, mas a gente pode fechar Esse último aqui com azul, né? Sei lá Ou não Ah, tem outra cor Não tem verde, não? Tem, tem Deixa eu pegar um verde Caraca, galera Vai ficar o quarto mais bonitinho Vai ficar muito legal, cara Bora lá Tem verde e roxo Deixa eu pegar um verde Verde mais vivo aqui Pronto Aqui, ó Isso Pensa aí qualquer coisa Se você não acertar Aí, ó Pode pegar aí, ó Pega um Tocar um monte aí pra você Acho que é o suficiente, eu acho Vê se... Qualquer coisa que precisar mais Tô aqui Mano, tá tipo Brasil, cara Nossa, ficou da hora Olha Caraca, ficou arco-íris, mano Ficou muito legal Muito mesmo Aí agora a gente pode... Pra fechar o arco-íris A gente pode... Aí agora solta... Deixa eu ver aqui Eu vou soltar agora um roxo Beleza Roxinho aqui, ó Peraí Só pra... Tem amarelo Ali eu faltando, ó Aquele bloquinho ali é amarelo Esse daí que tá faltando Peraí Ou a gente termina com azul Não, eu acho melhor terminar com azul, né Não, não O roxo não Já tem azul ali, ó Já tá certo Só coloca... Não, mas o roxo... Só coloca aqui um amarelo Se tem um amarelo aqui, ó Pra colocar nesse Só falta amarelo Tenho, tenho, tenho Peraí Peraí Uh Foi Ai, caraca Boa Peraí Amarelo Beleza Foi Um amarelinho Não, mas a real que eu não sei Eu não gostei daquele roxinho ali, véi Deixa eu ver Não, eu vou tentar botar o azul Eu achei legal Só porque o azul já tem ali, entendeu Não, mas é tipo... Vai ficar repetindo Ah, tá, ok Não, não, beleza, galera Eu acho que ficou bom Ficou lindaço Só vou arrumar aqui, ó A entrada Pra gente fazer uma entrada bonita Eu vou fazer outro bloco pra entrada Não, faz uma cor O último bloco aqui tem que ter uma cor, ó Esse daqui, ó Qual? E a gente vai pegar esse bloco E repetir nesse começo aqui, ó Que tá faltando Nossa, como assim? Pega uma cor Pega uma cor aí Diferente de todas Diferente de todas? É, todas essas que tá aqui Tá, vamos lá Tem... Tem, ó, vamos lá Tem vermelho Ó, tem, ó Vamos lá Vou falar as cores aí você fala Tem laranja Ó, laranja pode ser Laranja, laranja É, laranja Laranja e tem rosa também Que a gente não pegou Nossa, tem todas as cores Que legal Não, laranja Laranja tá ótimo Laranja tá ótimo Pegou laranja aí pra você Peguei, ó Peguei Eu tenho um Então, quanto você quer? Faz mais, faz mais Ah, faz É, porque tem que tirar desse daqui, ó Dessa pedra aqui, ó Ah, beleza Conseguiu colocar aqui O nosso laranjinha A gente vai dar umas Né, arrumadinha agora E eu acho que Daqui Acho que o próximo take Que eu mostrar Já vai tá tudo pronto, né Porque agora não adianta Ficar mostrando evolução, né Ó, por exemplo Aqui a gente colocou Todo o laranjinha Ficou bem bacana, né Então a gente vai lá Dar o break E já volta Bora lá E galera Terminamos a nossa casa Para o pretinho Mano, eu vou falar Uma coisa pra vocês Ficou muito Muito linda Sério Vocês podem ir embora Demorou um pouquinho, galera Sério Demorou um pouquinho Demorou pra caramba Bota aí nos comentários O que vocês vão achar, beleza Se vocês acharam Que a casa ficou muito legal Comenta, Cauê Ficou muito legal, beleza Então bota aí nos comentários Eu quero saber O que vocês vão achar Dessa casa Eu tô com o pretinho aqui E ainda ele não viu A nossa casa Não viu como é que ficou A casa dele nova O novo lugar Onde ele vai ficar Então bora lá Qual que é aqui? Ah, é aqui É aí, calma Quando eu falar já eu abro Pode abrir, pode abrir 3, 2, 1 Vai Ah, não Não, opa Tem que quebrar Não, não, eu fui no lugar errado Não Ah, não É ali mesmo O pretinho safado Eu achei que eu tinha errado Vai, beleza Be'em baixo Pode vir Vai Trololololololololololololololololol Alem Vai, 3, 2, 1 E Deixa eu colocar aqui Para, para Pedro Pedro, tá aí Safado Pera aí Abre aí, aba aí Senão Vai, 3, 2, 1 E Galera Chegamos A nova casa do pretinho Vou jogar ele aqui, ó, maninho Maninho, pode ficar aqui Aqui, ó, olha que da hora ficou a nova Casa do pretinho, galera Olha que design muito bonito Olha, ele já tá até gostando, ó O pretinho já tá pulando pra lá e pra cá, já tá Sapecando por aí E galera, ficou muito maneiro, olha que fera A gente fez até um laguinho aqui, na verdade Esse laguinho foi o Pedro que fez, eu só fiz o chão E eu coloquei essas tochas E eu botei esse baú, e eu quebrei um pouquinho aqui Eu coloquei os vidros também Mas o pretinho, ele ficou responsável Fazer esse lagu, ficou muito legal, tem até uma vitória Regis aqui, ó, mano, ele vai poder Tomar banho aqui pra parar de ficar fedido Que o pretinho tava fedido, e ele tá até Botando o resto aqui, ó, folha Galera, então quem curtiu Aí, mano, quem achou que ficou muito legal Comenta aí embaixo, a gente botou até aqui Coloquei um baú pra colocar as cenouras Que a gente vai dar pra ele, né, caso ele ficar com fome Essas coisas, e, caraca, ele já tá indo pro chão Pretinho, pronto, beleza Então ele vai ficar andando por aqui Galera, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês Tenham curtido, se você curtiu, não se esqueça Do gostei, sério, muito obrigado Pelo apoio que vocês tão dando, lembrando também Que tem o canal do Pedro, que é um canal que recomendo Bastante, vai lá conferir Tá na descrição, é o PedroDBR Vai lá conferir, que é muito bom, né, Pedro É isso mesmo, bora deixar o like Eu acho meu canal bom, você acha, mano? Ah, eu também acho, mano Então é isso, muito obrigado, falou e tchau Boa!